Oi, a gente está aqui passando a nossa lua de mel, um velhinho de moda, e eu tenho que falar nesse lugar, né? As joelhas lindas, maravilhosas, a gente está super feliz de estar aqui. Tudo e muito que é lindo, igual o nosso amor. Muito obrigada por ter esse lugar lindo, nessa preservação, poder vir aqui visitar esse lugar lindo e apreciar. Muito obrigada. Obrigada.